Caramba, né? A gente se bebe essa. A gente se bebe essa um tempão. Essa agora não, essa aqui. Um, dois, três. Depois que Deus fez a terra, esculpiu do bar os ossos de Adão. Retirou a parte mais bela, fazendo a mulher, inventou a paixão. Ao criar essa tal divisão, fez o homem mover a engrenagem da história. Pra curar sua solidão e salvar sua Helena de Troia. Mas se o homem é de barro, cuidado com a dor, esse santo não pode quebrar. Já diria um provérbio de raro falou, quem tem pressa vai devagar. Eu sou da laia, da laia, do lama, da laia, da lama, do lado de cá. Eu sou da laia, da laia, do lama, da laia, da lama, do lado de cá. Mas como uma vez dessa dama, eu quero ver vana agora e é já. Mas como uma vez dessa dama, eu quero ver vana agora e é já. Fui descer ao porão da matéria, em escala de um padrão. Revolver a humana miséria, relicar minha religião. Com os pés internados na lama, busquei claridade, mas cuida é louca. Fiz ver a coração em pedaços, rolei os meus carros e instintos são. Mas se o homem é de barro, cuidado com a dor, esse santo não pode quebrar. Já diria o profeta e o ditado, amor, quem tem pressa vai devagar. Eu sou da laia, da laia, do lama, da laia, da lama, do lado de cá. Laia, da laia, do lama, da laia, da lama, do lado de cá. Mas como um profeta e o homem dessa dama, eu quero ver vana agora e é já. Mas como um profeta e o homem dessa dama, eu quero ver vana agora e é já. Laia, da laia, da laia, do lama, da laia, da lama, do lado de cá. Laia, da laia, da laia, da laia, da lama, do lado de cá. Mas como um profeta e o homem dessa dama, eu quero vana agora e é já. Mas como um profeta e o homem dessa dama, eu quero vana agora e é já. Mas como um profeta e o homem dessa dama, eu quero vana agora e é já.